Quando pensei em você tão linda Esqueço até de mim Da distância que nos separa Muito além do envio Eu me sinto tão só A saudade dói demais Eu preciso de você Já não posso mais sonhar Vejo o tempo passar Vejo o rio Tope pro mar Tenho medo de te perder Para sempre vou te amar Não consigo viver sem você Estou sempre a esperar Quando a luz do sol se apagar Mais uma noite vou chorar Te escrevo Mais uma carta tu terá Te chamo Teu coração te ouvirá Te amo Esta canção te encontrará Se me amas como eu te amo Nosso amor mais que o sol Irá brilhar Vejo o tempo passar Vejo o tempo passar Vejo o rio Que corre pro mar Tenho medo de te perder Para sempre vou te amar Não consigo viver sem você Não consigo viver sem você Estou sempre a esperar Quando a luz do sol se apagar Quando a luz do sol se apagar Mais uma noite vou chorar Te escrevo Mais uma carta tu terá Te chamo Te chamo Te chamo Te coração te ouvirá Te chamo Te chamo Esta canção te encontrará Te chamo Se me amas como eu te amo Nosso amor mais que o sol Irá a brilhar